Maria do sonho de Deus, do sonho mais lindo que é seu, do sonho do povo em clamor, que venha Jesus salvador. Sonho lindo encantador, esperança, amor e fé, sonha Deus libertador, com Jesus de Nazaré. A graça do Pai em Maria, um anjo de Deus anuncia, ao mundo revela Jesus, o Espírito Santo a conduz, sonho lindo encantador, esperança, amor e fé, sonha Deus libertador, com Jesus de Nazaré.